Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo de AK galera! Estamos eu meu personagem e hoje estamos olhando aqui para o Mac galera, sim, um dos bichos aí que todo mundo tava perguntando pra mim Metralha, como é que faz esse Mac aí mano? Como é que o bicho faz mano? Como é que é o negócio aí? Eu tenho que ver aqui cara, porque ele não sobe, o peso não sobe nada, então se passar do peso aqui o bicho pega Eu tô com tudo equipado aqui que eu preciso saber dele tá? Lembrando que muita coisa equipada faz com que ele fique pesado Ele não faz mais nada, ele não anda, não faz nada, porque ele tá pesado tá ligado? Mas vamos sair dele Esse daqui seria o Mac, o modelo mais básico dele tá? Ele não é o Mega Mac, tem um maior do que ele, que ele é do tamanho dos titãs Tá aparecendo notificação aqui mano, e o bagulho tá louco, deixa eu tirar essas notificações aqui Eu não quero saber de notificação não, tá ligado? Deixa eu tirar aqui, ajeitar aqui a página, vamos que vamos Bom, então, esse daqui seria o Mac mais básico pra tá fazendo Você vai precisar pra tá fazendo ele, como fazer o Mac neste vídeo tá? Vocês vão precisar do Tech Replicator Tá? Vocês vão precisar de alguns itens que seriam Cristal, Elemento, Metal Fundido, Polímero e Pérolas Negras A gente já tem tudo aqui tá? Temos todos os itens, tá vendo esse item aqui? Os módulos corrompidos, seria, nódulo né, no caso, seria itens que substituirão os elementos Sim, substitui o elemento Vou mostrar pra vocês que sim, não é fake não, não é fake news não galera Vou mostrar pra vocês, vou tirar todos os elementos Depois eu vou colocar de volta, tá pessoal? Pronto Polímero, no caso, tá vendo? Aqui tem ainda, ó, 174 polímeros Pô, Metalha, mas como assim? 174 que seriam esses aqui, ó Ele substitui os polímeros orgânicos Ele seria também um polímero orgânico E ela serve também como pírola do suicídio Comer uma dessa daqui, você morre na hora Personagem, né? Em Dinos, ele dá um efeito totalmente contrário Eu não sei o tipo de efeito que dá, porque eu não testei ainda Isso daí a gente vai deixar pro próximo vídeo, tá? Bom, agora eu vou voltar de novo até os polímeros Voltar novamente os polímeros Pronto, voltei os polímeros Bom, agora nós vamos falar sobre itens por itens, tá? Tá vendo esse Criação Barbo Mob aqui? Isso daqui é um sistema adicional de um tipo, um arredoma de... Um tipo escudo Aonde, equipado na nossa criança aqui Deixa eu até fazer um esquema aqui pra ficar mais fácil pra gente Eu vou transferir tudo Não, peraí, peraí Cancelar Deixa eu jogar todos esses itens fora Pra ficar só os itens necessários que a gente quer nela Pronto Bom, eu vou transferir alguns itens aqui Pra ver como que funciona cada armamento, tá? Pronto Agora eu vou transferir um desse Um desse Um desse E um desse aqui pra gente tá utilizando Bom, você entrou aqui na criança Aperta o F Transfere tudo, claro E depois você equipa nos slots vazios, tá? No slot do Mac Tá? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui, ó No módulo, ó Desculpa Aqui, ó Você equipou no módulo Você viu que já apareceu um canhão aqui, mano Ó Ele já tem A mira, ó Ó Ele carrega E manda Um tiro de alta distância Dá uma olhada Olha só O bagulho é louco, mano E temos Onze tiros, né? E ele trava, tá ligado? Ele não anda Você apertou o botão C Ele trava Ele fica tipo em posição de ataque Isso daqui Ele é muito bom Pra você tá atacando o inimigo Em longa distância Vamos dar um exemplo Que ali seria um dino Uma torreta Vamos supor que aquele Estego seria uma torreta Você aperta o C Carrega e atira Só que vai pegar no chão, galera Eu acho Pegou no chão Mas tem que estar pegando um pouco mais alto Vai pegar na parede Eita A metralha tá bom de mira, hein Metralha Agora vai Ó, um pouco mais alto Mais alto ainda É uma queda, cara Agora eu tiro, ó Ó, agora Ó, foi longe agora, hein Vamos atirando Vamos atirando Até pegar no Estego Ó, um pouco mais alto Vamos ver Pegou Pegou, viu? Matou o Estego Apertou o C Então Nossa, é, mano O bagulho aqui De buia tudo mesmo Dá espadada E o bagulho é louco Bom, agora Experimentamos o canhão O canhão é de alta propunção Ele usa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele usa Esses foguetes aqui, ó Vocês podem ver Que são os foguetes Criados também No Tech Replicator, tá E agora nós vamos mudar Vamos tirar a arma E vamos colocar Este item aqui Que no caso Seria um sistema de propulsão Ó Tá vendo, ó É tipo uns mísseis Um bagulho de propulsão Que atira tudo, ó Dá uma olhada pra vocês verem Agora eu não sei Quanto que a gente gasta Disso aí Deixa eu ver Cada tiro é É, cada tiro é um desses Só temos um, dois, três, oito Vai, vamos lá Vamos gastar um pouquinho Vamos ver Ó Ele joga o bagulho E o bagulho vai longe, mano Ó lá Temos seis Ele vai acertando Imagina isso daí, mano Num raid, mano Você vai, solta o bagulho E deixa o bagulho Só estourar pra tudo quanto é lado Então, quer dizer Seria mais um sisteminha aí De você tá atirando Esses propulsões Vamos atirar Ó, ele solta Onde você tá mirando Tá vendo, ó Tô mirando pra baixo Vou mirar pra cima Ó, ele atira Onde é que a gente tá mirando Então, quer dizer Isso aí é muito bacana Num raid vai ser algo Muito forte Pra tá utilizando E agora vamos utilizar Este outro módulo Aqui Vamos ver Pra que que serve Isso daqui Isso daqui, galera É um sistema De escudo, tá Vocês podem ver Que estamos dentro De uma redoma de vidro Um escudo Basicamente é onde podemos Ter a proteção A partir do momento Que eu saio fora Ele é desativado Ele é desativado E volta ao normal E quem estava Sobre o escudo Toma dano Dobrado Eu não entendi Eu não entendi o porquê Mas toma dano dobrado De estar Dentro do escudo Por exemplo Eu tô aqui Tem um monte de inimigo Me atacando Eu tô atacando aqui Pra lá e pra cá E tal Não sei o que Aí eu vou e solto o escudo Pum Ó, vocês podem ver Ó, onde é que foi o escudo Entendeu? Aí, por exemplo Ah, eu vou sair fora Eu vou sair fora Sai fora O bagulho vai voltar pra mim Ó Voltou pra mim Automaticamente As pessoas que estavam O Dino Alguma coisa que estava dentro Toma dano Duplicado Isso daí é algo bem interessante Pra tá utilizando Agora Vamos para o outro item Esse outro item aqui Ele é um pouco mais complicado Velho Esse daqui Precisa de mais 3 Max Pra tá utilizando São Ah lá, ó São requeridos 4 Max No caso, né Por quê? Você apertou aqui Ele vai fazer um campo de força maior Né Protegendo sua base Isso daí é muito bacana Que vai ajudar bastante Tá ligado? Mas, em todo caso A gente Não tem como utilizar Eu também não tenho como mostrar Porque eu não vou ter 4 Max Aqui pra tá utilizando Então, isso daqui seria Um canhão Né Um canhão pra gente tá fazendo Vocês podem ver Que os itens pra tá fazendo É cristal Metal fundido Polímero E pérola negra Todos os itens são isso Ó Pérola negra e tal E assim por diante Tá ligado? Ó Pérola negra Então, quer dizer Automaticamente Ó Esse canhão aqui Seria algo muito fantástico Eu vou mostrar a posição Que ele tá Pera aí Vamos mirar aqui Ó a posição que ele fica Velho Dá um olhar Da posição que ele fica Mano Que isso, cara Olha só Olha só Olha a posição Olha o tiro Que louco, velho O bagulho estoura Foi louco isso daí Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar o like O Mac totalmente Customizado pra vocês Tamo junto É nóis Valeu Metagrame com mais um vídeo Pra vocês E fui Tchau Tchau